Mãos na Terra! Ai, ai, ai! O Rodrigo voltou todo feliz dessa pauta aí, viu? Gente, vamos conhecer a arte da coquedama. E no Mãos na Terra de hoje a gente vai falar sobre a coquedama, que são essas plantinhas cultivadas nessa bolinha de terra. Mas quem vai explicar certinho pra gente o que é isso é a Carolina. Você explicou pra mim que você já trabalha isso como hobby, já tem 5 anos? Isso, já tem 5 anos. E o que é a coquedama? A coquedama nada mais é que é a bola de musgo, né? Que é a coque, musgo e dama, bola, né? Então é o formato da terra, do substrato que vai encobrir toda a raiz da planta e vai ser envolvida por um musgo. E essa técnica aí pelo nome parece que veio do Japão. Isso, ela é japonesa. Ela surgiu aí na década de 90. Eu tô vendo aqui que a gente tem várias plantas diferentes na mesa. Então dá pra cultivar qualquer tipo de planta na coquedama? Sim, desde frutífera, cacto, suculenta, vários tipos de folhagem. Eu tô vendo que tem duas penduradinhas aqui também. Isso. Elas também podem ficar penduradas assim, no chão, em qualquer lugar. Pode. Pode tanto ficar na parte pendurada, como em cima de mesa, no chão, da forma que desejar. Bom, e você vai ensinar como fazer uma plantinha, né? Além da plantinha, que já tá aqui separadinha, o que a gente precisa pra fazer uma coquedama? Primeiramente é conhecer o tipo de planta que a gente vai plantar, pra saber o tipo de substrato que vai estar usando, né? Se é terra, se é só pino, se é só musgo, né? No caso aqui, a gente vai estar usando calanchoe e a gente vai estar usando substrato, né? Geralmente eu misturo com um pouquinho de esfagno, um pouquinho de que a terra é vermelha, pra dar liga, tá? Entendi. Eu ponho um pouquinho de água. Ah, porque aí você vai, como se fazer um barrinho, pra poder fazer a, da forma da... Exato. Mas só que eu não posso deixar muito líquido, né? Eu tenho que deixar como se fosse uma massinha de moldar. Ah, fica parecendo argila, gente, de escola. Isso. Sabe aquelas argilas de fazer bonequinho? Tem muita gente que pergunta pra mim se pode fazer com argila. Não, não pode, porque a argila, ela resseca, ela seca muito e ela acaba matando a planta, né? A argila fica dura, né? Exato. Então, tem que ser com substrato mesmo, tá? É isso daqui, ó. Esse é o ponto ideal. É o ponto, exatamente. Aí, se quiser... Já pode pegar e ir moldando aqui em volta. Isso. Carolina, depois que a gente colocou, moldou ali com a terra, a gente vai envolver ele com... Isso, com musgo. Esse musgo, onde a gente encontra ele? Geralmente, não sei a Géspia, geralmente na casa de floricultura. É fácil de encontrar, então? Muito, sim. Qualquer lugar a gente consegue encontrar. Pela primeira vez que a pessoa estiver fazendo, ela pode pedir ajuda, tá? Eu vou te ajudar. Vou precisar muito de ajuda. Você vai vir aqui, você vai... Vai passar um... Isso, vai passar a fita só pra prender ele, pra depois começar a trabalhar. Você vai prender ele um pouquinho mais firme, tá? Tá. Vou dar um nozinho. Certo. Deixa eu fazer no meu aqui. Não tem medida nem nada, gente. A gente só deu uma volta aqui com a linha e já amarrou só pra segurar ele. Isso, a dúvida também de algumas pessoas é, quanto de linha tem que usar? Não tem uma quantidade exata. É quando eu consigo prender meu musgo no barro aqui, tá? Na terra. Enrolou. Bom, agora a gente vai finalizar. É. A gente vai cortar um pedaço da linha. É. E vai achar alguma que tá mais soltinha. Tá. Achar uma linha que tá mais soltinha. Isso. Geralmente eu acho mais de uma, né? Uhum. E vou dar um nozinho. Na própria linha. Na própria linha. Entendi. Prontinho. Ih, gente, pronta a nossa coquedama. Nossa, eu tô muito orgulhoso de mim nessa matéria. De verdade. Eu tô assim. Tô maravilhado que eu dei conta de fazer. Que nota, professora? A dez, com certeza. Dez? Tá vendo? Prende rápido. Dez. Olha, que lindo. Nossa, muito obrigado por ter ensinado a gente. Por ter ensinado o pessoal de casa. Eu adorei. Vou fazer mais vezes. Ai, faz sim. E ó, vou deixar o Instagram da Carolina aqui embaixo. Pessoal que tiver dúvida pode entrar em contato? Claro, com certeza. Instagram aqui embaixo. Quer, ficou curioso, quer conhecer mais. Tem alguma dúvida? Só chamar que ela vai explicar certinho pra vocês. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom, espero que você aí de casa tenha gostado. e até o próximo Mãos na Terra. Uma graça, Carolina. Muito obrigada, viu? Eu tenho uma lá em casa, ó. Vem, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. Tá sempre lá, firme e forte. Muito bacana a arte. E gostoso demais colocar as mãos na terra. Lindo, lindo, mira.